Salve rapaziada, bom dia! Tô aqui na Praia de Itaguaras de folga, mas eu não posso deixar de mostrar essa beleza pra vocês aqui. Hoje o banho, a princípio, tá recomendado, beleza pessoal? O solzinho tá saindo, entendeu? O clima tá agradável, o vento tá moderado, entendeu? Então, hoje, bora curtir a Praia de Itaguaras. Pode vir, pode chegar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.